Nascer do Espírito é um ato de Deus que consiste de criar um novo ser, isso é nascer do Espírito, esse é um dos fatos ligados ao nascer do Espírito, o texto diz no versículo 3, se alguém não nascer de novo, essa expressão tem dois significados no texto grego, pode significar nascer de novo e nascer do alto, as duas traduções estão corretas, nascer de novo e nascer do alto, e é portanto um ato de Deus, a pessoa nasce do alto e de novo, que consiste de criar um novo ser, eu fiz uma definição que diz assim, nascer do Espírito é um milagre, é um milagre operado pelo Espírito Santo, que confere ao indivíduo uma natureza espiritual santa, se vocês observarem o versículo 6, o versículo 6 diz assim, o que é nascido da carne, é carne, ou seja, detém uma natureza meramente carnal, e prossegue dizendo, e o que é nascido do Espírito, é Espírito, ou seja, detém uma natureza espiritual, o novo nascimento envolve isso, a criação de uma nova natureza, uma natureza espiritual santa, e essa verdade envolve duas realidades importantes, se é uma nova criação, nós aprendemos algo importante sobre isso, no texto de 2 Coríntios 4, 6, observem esse texto, é muito interessante, se nascer do Espírito envolve uma nova criação, vejam como isso se processa em 2 Coríntios 4, 6, observem com atenção, abram suas Bíblias, nesse trecho, é um versículo apenas aqui, 2 Coríntios 4, 6, diz assim 2 Coríntios 4, 6, observem, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, quando Deus disse isso? Deus disse isso na primeira criação, quando Ele criou o universo, Deus disse, haja luz, foi um ato criador de Deus, e aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma alusão, a esse texto, da criação de Deus em Gênesis, Ele diz, o mesmo Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, esse Deus, mais uma vez, fez a luz resplandecer, mas desta vez, que Ele fez a luz resplandecer, Ele não disse, haja luz, na primeira criação Ele disse, haja luz, mas na criação, do homem convertido, o texto diz, Ele mesmo, resplandeceu em nosso coração, ao criar o universo, Deus disse, haja luz, havia trevas sobre a face do abismo, escuridão, completa, então Ele disse, haja luz, quando Ele viu a escuridão, e o resultado? Houve luz, e um dia Ele olhou para as trevas do seu entendimento, Ele olhou para você, e o que Ele viu? Trevas, havia trevas no seu coração, havia as trevas da ignorância na sua mente, você não entendia as coisas espirituais, e Ele viu essas trevas, mas Ele não disse, haja luz, Ele fez algo diferente, Ele mesmo, resplandeceu em você, e quando Ele resplandeceu em você, quando Ele brilhou em você, Ele afugentou, diz o texto, a treva da ignorância, e Ele fez com que houvesse a iluminação do seu conhecimento, para que você visse a glória de Deus, na face de Cristo, e você viu, quando Ele brilhou em você, quando Ele brilhou no seu coração, quando Ele brilhou no seu entendimento, Ele afugentou as trevas, e você viu, você viu a glória de Deus na face de Cristo, e isso atraiu você, isso mudou você, isso transformou você, para sempre, eu era cego, eu era cego, eu era cego, mas Ele brilhou em mim, e eu vi, a glória de Deus em Cristo, e essa luz me transformou para sempre, essa é a nova criação, Ele não disse, haja luz, Ele mesmo brilhou, e uma nova criatura surgiu.